E aí, boleiros, beleza? Aqui é o canal dos Boleiros na Área, eu sou o Aziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra mais um episódio do nosso modo carreira no FIFA 21, comandando o Everton da Inglaterra. E meus queridos, é o seguinte, nós estamos indo numa fase que tá bem turbulenta, nós não começamos tão bem assim o campeonato e hoje nós teremos jogos muito grandes aqui pela frente. Então fiquem ligados no vídeo de hoje que a gente vai ter muita coisa legal aqui, principalmente na Premier League. Ah, e por falar em Premier League, você quer ficar por dentro da tabela da Premier League, das informações do seu time, das informações dos jogos, não só da Premier League, mas também de qualquer time do futebol mundial e qualquer liga? Então baixe já no seu celular o OneFootball, meus amigos, o melhor aplicativo do mundo do futebol. É nele que eu fico informado sobre todas as novidades do futebol, transferências, notícias, informações, vídeos e jogos ao vivo, inclusive Bundesliga ao vivasso lá de graça no OneFootball. Então, não perde tempo, é o primeiro link na descrição, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque de fato é um aplicativo sensacional. Baixe pelo link que você vai estar ajudando o canal, fechou? Tamo junto e vamos nessa. Um dos times mais vitoriosos da Inglaterra que nunca conseguiu expandir-se para as fronteiras da Europa. Uma saga para fazer o Everton se tornar um dos maiores e ser reconhecido mundialmente como um outro gigante da cidade de Liverpool. Canal dos Boleiros apresenta Modo Carreira no Everton. Muito bem, pessoal, então chegamos nós aqui, hein? Vamos lá, a gente tem para começar um relatório mensal das nossas categorias de base, beleza? A questão da base, eu vou dar uma atenção maior para ela daqui a pouco, mais ou menos. Acho que no próximo episódio a gente vai conseguir parar para olhar com mais calma. Só que antes de tudo, pessoal, depois de eu fazer esse nosso treinozinho aqui, eu vou falar para vocês. Eu andei pedindo para vocês dicas de mudanças que a gente podia fazer no nosso time para melhorar um pouco o rendimento de alguns jogadores. E eu citei que eu estava pensando seriamente em transformar o Bernat em um meio campo, um meio armador aqui do time, beleza? Só que vocês comentaram no vídeo passado o seguinte, Oziel, tenta transformar o Bernat em meia direito ou ponta direito que é mais útil para você, porque você está sem meia, né? A gente está com o Alcott, que é o meia direito reserva, vai passar aí mais um tempo de fora. E mesmo depois que voltar, ele só vai cair, né, de overall e já está aí na reta final de contrato. Então, cara, vamos ver se vale a pena. Eu estou pensando realmente que pode ser uma boa ideia, assim, o Bernat ainda tem 27 anos, é um jogador que atua pelo lado esquerdo originalmente, né? Mas vamos aqui no plano de desenvolvimento dele e vamos ver se vale a pena a gente mudar esse plano de desenvolvimento dele para um jogador que atue por outra posição, beleza? Seguinte, vindo aqui na posição dele, a gente vai ter a opção de meia direito. Ele vai demorar duas semanas, beleza, para desenvolver, beleza, pessoal? Então é rápido, relativamente rápido. E ponta direito, ele demoraria também duas semanas. Então, tendo em vista que a gente tem o Adama Traoré, que é ponta direito, eu vou tentar transformar o Bernat também em um ponta direito para ele conseguir ser um reserva direto do Adama, beleza? Então eu vou colocar ele para treinar essa parte aqui de ponta direito por enquanto. E aí eu vou esperar ele terminar essa evolução dele para que eu possa treinar ainda mais o Bernat, mas em outras questões aí ligadas a essa posição nova dele. E principalmente a gente precisa que ele desenvolva a finalização, né? Então, assim que ele terminar essa parte de mudar de posição, a gente vai tentar transformar ele numa máquina de finalização também ali na frente. Vamos tentar botar o Ayobi para treinar um pouco mais essa parte de meia apoiador, que é para ele ficar um jogador um pouco mais veloz, né, cara? Eu acho que ele para ponta ou meia ainda não é tão rápido. Então eu vou botar para ele treinar essa parte de meia apoiador. Vai demorar quatro semanas. Mas eu vou ficar de olho mesmo. É no Alegria nas Pernas. Vamos ver aí como é que vai ser essa evolução do Bernat. Se ele vai trocar de posição ainda nesse episódio, né? E se a gente vai ter realmente um Bernat que se adapta bem ali pelo lado direito, que eu acho que a gente precisa muito, tá certo, pessoal? Nós temos uma oferta agora do Nice pelo Davis, mas com essa mudança de posição do Bernat para a direita, quem vai ganhar espaço no time vai ser exatamente o Davis. Então eu não vou negociar ele agora, não. Vou recusar. E talvez ele venha até ganhar mais espaço aqui como titular do time, quem sabe, em alguns momentos, né? Olha lá, apareceu aqui que a gente teve um desenvolvimento concluído, que foi o do Dinhê, né? Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, o Dinhê evoluiu, ó. Chegou aos 85. Então quando ele evolui de overall, a gente tem ali a confirmação de que o desenvolvimento do jogador foi concluído. Bacana, cara. Mas aí, teoricamente, né? Aparentemente, ele chega no auge dele, tá ligado? Ó, chega a estagnar. Então é manter, né? Vamos manter aí esse overall dele. E aí nós temos uma oferta pelo Sigurdsson e uma pelo Alcott. São dois jogadores que eu estou inclinado a vender. O Sigurdsson, eu já tinha adiantado pra vocês, né? Que ele se tornou um jogador importante, mas que pra próxima janela é possível que eu venda. Então eu vou negociar com eles aí pra ver se a gente consegue um preço bacana, né? Quem sabe, velho. Mas no momento, se eu for vender o Sigurdsson, tem que ser por um valor bem alto, cara. Vamos ver. Eles mandaram 12.500. Eu vou começar pedindo já aqui uns 16 milhões pelo Sigurdsson. Vamos ver se a equipe deles vai querer pagar. Porque o Sigurdsson é um cara que eu sei que não falta time querendo. Então, ó, aceitaram. O Napoli aceitou 16 milhões pelo Sigurdsson. Vamos ver. Já o Alcott, o Ajax mandou 4.750. Hum, achei pouco, hein? Achei bem pouco. Eu não vou negociar o Alcott agora, não. Vamos ver primeiro se vai dar certo esse negócio do Bernard. Porque se não der certo aí, a gente não vai ficar sem meia, praticamente. E agora a gente vai ter jogo, pessoal. Só que antes desse jogo, eu vou dar uma mexida aqui na formação. Como vocês tinham me indicado, era interessante dar uma mexida também na parte tática do time, né? E eu vou fazer exatamente isso, certo? É o seguinte, eu vou botar a formação 4x3 defensiva pra jogar com volantes aqui, beleza? Mas o Ramos Rodrigues não vai ser um meio campo, ele vai ser um meia armador. Então ele pode ser adiantado mais aqui e jogar com meio, beleza? Meio campo armador. E aí o Pombo e o Traoré bem abertos pelos lados, beleza? Só que aí vão mudar as instruções, né, pessoal? Vocês indicaram que eu tentasse mudar. O Richarlison eu vou deixar do jeito que tá aqui, porque eu acho que ele flutua muito bem ali pela ponta, certo? Ele consegue chegar na linha de fundo muito bem. Já o Traoré eu vou tentar botar aqui pra que ele acabe tendo mais um deslocamento pro meio, cortando pra dentro, certo? Eu acho que isso vai ser mais importante. E aqui na corrida de apoio dele, eu vou colocar em equilibrado mesmo. Ramos Rodrigues, esse daqui é o X da questão. Vou colocar pra que ele tenha um deslocamento livre. E no apoio dos cruzamentos, ele vai ficar na entrada da área pra pegar os rebotes, beleza? No apoio defensivo, ele ainda vai ficar no ataque. Eu não quero que ele volte, não quero que ele se desgaste. Deixa pra se desgastar mais aí, cara, o nosso querido Calvert-Lewin, beleza? Deixa ele voltar pra defender. E aí a gente vai ter duas válvulas de escape pesadíssimas, né? Ali, por um lado o Richardson, por outro o Traoré, são os dois mais rápidos, né? O Calvert-Lewin vai voltar um pouco mais pra defender, até porque ele é mais novo, né? Ele tem condição de voltar, não vai morrer, não. Então é isso, depois de muitas mudanças, né? Vamos lá, vamos jogar contra o Manchester. A gente vai precisar encaixar um jogo muito perfeitinho aqui, se a gente quiser vencer o United. Eu atualizei aqui, pessoal, pra que os jogos fiquem com 5 minutos, beleza? Apesar de ser uma mudança pequena, eu vou falar pra vocês. Eu gosto sempre de mostrar tudo que eu tô mexendo. Olha quem tá no Manchester, rapaz. O Lucas Moura foi pro Manchester. E outro detalhe, eu abaixei um pouquinho o volume da narração, que eu achei que tava me incomodando um pouquinho, cara. Mas se vocês quiserem que eu volte, vocês falam. Mas eu tirei do 10 pro 7 aí a altura, de 0 a 10, né? E mais uma questão interessante aqui, hein, pessoal? Eu vi que muitos de vocês estavam indignados aí com esse modo competidor do FIFA, que vocês queriam que eu tirasse o modo competidor. Mas, velho, vamos deixar mais um pouquinho? Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tô me sentindo desafiado de uma forma interessante a jogar o FIFA, cara. Realmente o modo ficou mais competitivo, ficou mais difícil aqui. Então, eu vou manter mais um pouquinho. Se eu ver que tá um negócio muito absurdo, que eu não vou me adaptar, aí a gente aumenta o nível e tira esse modo competidor, beleza? Lembra que a gente tá jogando no lendário. Vamos lá. Mas eu achei interessante. Cada um vai ter seu gosto, mas eu achei interessante. Eu gostei de apanhar um pouquinho, eu tenho que confessar. Fazer é o maquista do FIFA, é isso aí. Vamos ver aqui, lá vem eles. O negócio é não se empolgar e dar o gol. Ih, tem que acompanhar, né, pai? Meu Deus, cara, meu Deus. A nossa defesa não acompanha, bicho. Impressionante o tanto de gol que a gente toma assim de bola nas costas, cara. Vamos, gira e bate. Vai sobrar, Rames. Caraca, Rames, que chute foi esse, velho? Vai girando a bola, Everton. Boa bola. Alan, solta o pé. Foi travado. Caraca, olha como é rápida a transição dos caras, mano. Lucas. Não, por que que saiu dar? Caraca, mano, tinha um jogador do meu lado. Tinha um jogador do meu lado e ele foi tirar o meu zagueiro aqui dentro da área. Caraca, gol dos caras. É, mano, é bem imparávelzinho, né, esse ataque do United. Bem imparávelzinho e o jogo não tá colaborando muito comigo, né, também. A inteligência artificial que eles colocaram no atacante pra se movimentar não consegue ser acompanhada pelo zagueiro, né. O zagueiro não percebe essa movimentação do atacante, né. E aí a gente tá tomando muito gol igual, tá ligado? É sempre o atacante se movimentando nas costas do zagueiro bem rápido. E aí chega um ponto que não dá pra você botar a culpa só no jogador, né. Realmente a programação do jogo parece que deu uma exagerada no balanceamento aí comparado entre ataque e defesa nesse modo competidor. Aparentemente, vamos ver. Eu vou dar um desconto porque o Manchester também é um time muito forte, né. O ataque do Manchester é muito forte. Mas é isso que eu tô percebendo muito, cara. Quem vem é o Kenny, nosso zagueiro. Tocou de lado. Rames Rodrigues escorou. Alan. Tá vindo o Richarlison. Lá vem o Pombo. Pra soltar o pé. Foi buscar o De Ré. Grande defesa do goleiro do Manchester, mas é a melhor chance da gente no jogo, hein. Ai, não me quebra assim, Alan. Pelo amor de Deus, Alan. Vai sair na cara do gol, Lucas, hein. Meteu. Hum, meu Deus do céu, cara. Vamos ver agora, vamos ver agora. Escapou aqui o Lewin. Boa bola. Vai sair na cara do gol. Calvete Lewin pra diminuir. Vamos. 3x1. Ainda no primeiro tempo a gente diminui, cara. Uma jogada que é até improvável, né, velho. E eu não consigo pegar. Tá com o mesmo problema do FIFA 20, ó. O maluco não pega a bola. A gente faz um gol de contra-ataque com o time perdendo por 3x0, né, bicho. O Manchester já tá sonhando até com a goleada maior, mas vamos lá. Esse 3x1 dá um certo ânimo. Dá pra gente tentar ir buscar, cara. Vamos lá. Caraca, velho. Olha, de novo, mano. Não tem condições, bicho. Olha só, o zagueiro sai e o Diê abandona a jogada. O Diê fica com o cara que tá lá na ponta. E não desce. Não fecha ali o espaço, cara. Não fecha. A inteligência artificial defensiva, ela tá muito nefada comparada à ofensiva, velho. Calvash Lewin chamou o Rames, recebeu, devolveu pro Rames. Vai sair na cara do gol, mas eu acho que tá impedido, né, velho. Foi boa trama, foi boa jogada, mas tá na banheira. Ah, de novo, não dá, cara. É, meus queridos. Surra, peia. 5x1 pro Manchester United. Sem a gente conseguir reagir, né, cara. Ficou complicado. Eu não vou falar muita coisa, porque o Manchester realmente tem bem mais time do que a gente, né, mano. Mas é como eu falei pra vocês. Eu já tô perdendo a paciência com esse modo competidor, cara. Já tô perdendo, sim. Walcott, vão falar comigo. É bom ver o quanto tudo tá correndo tão bem pra mim no time do momento. Acho que eu nunca curti tanto o meu futebol como agora. Por isso a gente tava pensando que talvez seria uma boa hora pra gente conversar uma renovação do contrato. Tudo no seu tempo devido. Vamos retomar essa conversa no momento oportuno, ok? Vamos com calma. Ainda vou ver se vale a pena ou não. Bem, pessoal, o Sigurdsson foi vendido, hein. Foi vendido ao Napoli. São 16 milhões de libras que o Napoli pagou. E a gente vai ter aí o nosso camisa 10 saindo do clube no meio da temporada, beleza? O Alcott viu falar comigo agora pedindo pra jogar. A gente se vê no treino, parceiro. E o Ken também. Espero que você não me deixe no banco. Vou pensar no assunto. O jogo será fora de casa contra o Wolverhampton, hein, pessoal. E a gente tá bem mal aqui, hein. Caímos pra décimo. Eu vou manter o modo competidor e o nível lendário só pra ver se realmente o problema não era o Manchester, né. Mas se realmente a gente tiver esse tipo de jogada fluindo com muita facilidade também contra eles, eu tendo a trocar desse modo competidor, beleza? Então vamos pro jogo. Eu digo isso porque, querendo ou não, pessoal, convenhamos, não é lá uma coisa impossível o Manchester United meter um 5x1 no Everton, né, velho? Agora, o que me chama muita atenção, por exemplo, é aquele jogo contra o Fulham. A gente tomou quatro gols do Fulham. Ali já é bem raro de acontecer. Então se isso ficar acontecendo sempre, fica um negócio bem surreal, né. Então a gente vai ver como é que o time vai se comportar contra o Wolverhampton, ex-clube do Traoré, né, cara. Então vamos ver como é que vai ser o jogo. Se vai ter uma leisinha do ex marota aí. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Wolves e Everton. Rola a bola. Grande virada de bola. O Richarlison vai chegando. Vai pra dentro, Richarlison. Vai pra dentro, Richarlison. Grande jogada. Calves-Lewin. Escorou. Rames Rodrigues. Grande jogada. Que golaço. E tem que ser dele, né, mano. Rames Rodrigues. Nossa camisa 19 pra abrir o placar para o Everton. 1x0 aqui no estádio do Wolves. Grande jogada. Grande jogada. Tenho que repetir mais uma vez. Desde aquela virada de jogo até o passe do Richarlison aqui, achando bem o Carves-Lewin que serviu o Harvest. Tá lá. 1x0. Ó, a defesa já se comporta bem. Só que aí a saída de bola é inaceitável, né, cara. Essa saída de bola é inaceitável. Linha de fundo. Caraca, tá de brincadeira, velho. Que essa bola vai sobrar assim pra eles. Pegou ali o Pifo. É muita zica, mano. Pelo amor de Deus. Raul Jimenez. Gol dos caras. Aí eu vacilei muito, né, cara. Saiu errado demais. Saiu errado demais. Essa daí eu tenho que botar na minha conta. Boa. Tá passando o Rames, hein. Boa bola. Rames Rodrigues. Jogadaça, jogadaça. Vai chegando. Tá na área. Tem dois caras. Cruzamento. E Charlison Pombo. E vem. Pro, pro. Neles. Tá lá dentro. Gol do Everton. Passamos na frente, moleque. Corte contra tudo, contra todos. Tá lá dentro. E Charlison Pombo de voleio com a canhota, amigo. Que golaço. Olha, mano. Que chicotada no cantinho. Não tem negócio de modo competidor aqui, não, moleque. Respeita o meu Everton. Olha lá. Vem contra-ataque. Pombo. Botou na frente. Rames. Devolveu pro Pombo. O contra-ataque é fulminante. Pro. Pro. Bateu travado, cara. E vai mexer o menino Aziel. Vem duas mudanças aí. Uma delas é o Bernard, que entra pelo lado esquerdo. Aí o Pro Pro vai pro meio campo. Aliás, pro centro avança, né. Pro centro do ataque ali. E agora é a velocidade pura no nosso ataque, hein, pessoal. E acaba o jogo, pessoas. Vencemos o Wolverhampton fora de casa. É isso que eu tô falando, cara. Não tô achando... Esse jogo aqui já não foi tão absurdo assim, né, velho. Tipo, não teve muita questão de passagem nas costas. Não teve jogada muito surreal. E, realmente, é um jogo normal. A gente venceu o Wolverhampton, que, teoricamente, é um time de um nível próximo do nosso. Fora de casa. Então, por isso que eu ainda tô dando uma chance pra esse modo competidor, apesar de algumas coisas. Eu acho que o que tá me deixando com mais raiva não é nem os jogadores ficarem driblando muito bem, tá ligado? Mas é essa questão de os caras sempre acharem bola nas costas. Isso que tá me prejudicando. O Bernard veio dizer que achou que eu ia trazer alguém pro lugar dele. Mas agora ele tá feliz, que ele sabe que não é isso. Vou dizer que não deixe de subir a cabeça. E o Ken ficou um pouco triste, porque eu não deixei ele jogar, velho. Vou dizer pra ele continuar se esforçando, até porque agora sim ele vai jogar. Porque nós teremos Copa, Carabao. E a gente vai com o time reserva, né. Opa, e temos novidade, hein, pessoal. Olha só. O Ken evoluiu, cara. O Ken, olha só. Eu tava querendo tirar o Ken aí do time, né. Pode ser que eu repense. Não sei, ele já tá como o melhor zagueiro isolado aí, pelo visto, né. Chegando em 79. E o Bernard também concluiu aí, pessoal, o treinamento dele. Então, agora é o seguinte. Nós vamos trocar oficialmente o Bernard de posição, beleza? Vou apertar aqui e pronto. E agora ele virou ponta-direito. Então, eu vou tentar escalar ele sempre como ponta-direito. Eu já vou botar ele no nosso time reserva aqui, oficial, né. Como ponta-direito. E aí é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Vai abrir a vaga aqui pro nosso querido Davis no meio-campo, beleza? Então, vamos lá. Vamos pro jogo. Everton e Petersburg pela Carabao. Vou usar o time reserva, como eu adiantei a vocês. Tá aí o time escaladinho já. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer um jogo tranquilo, né. Diferente do que foi aquele outro jogo de Carabao, que foi um drama. Vamos nós, então, pessoal. Estamos aqui no estádio... No nosso estádio, né. O jogo é na nossa casa, no Goodson Park. Carabao Cup para Everton e Petersburg. Os malucos vão jogar de rosa. A gente vai jogar de azul. E tá valendo. É time de divisões inferiores, né. Então, a gente, teoricamente, é muito favorito. Só que nunca duvide da nossa capacidade de fazer cagada, né. Tapa bem. Ih, tá passando... Ih, aí, 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 covardia, velho. Moise Ken não perdoa. Moise Ken é vapo neles, meus amigos. Tá lá. 1x0 para Everton. Moise Ken faz mais um. O homem é o cara da Carabao. Impressionante, né, velho? Impressionante. Ele já vem de um hat-trick no primeiro jogo da gente na Copa. E agora faz mais um. Assistência. Muito boa do Sigurdsson. E o Moise Ken batendo na saída do goleiro no canto. Boa. O Moise Ken abriu a Yobi. Boa. Estamos conseguindo girar. Boa jogada. Vem, Sigurdsson. Faz o teu, Sigurdsson. Golaço. Vamos. Isso aí. O time tá jogando bem, hein. Diferentemente daquele primeiro jogo que o time só acordou pra vida depois que eu coloquei os titulares na Copa, né. Nesse segundo jogo de Copa o time tá encaixado. O time tá encaixando. A gente tá acertando bem as jogadas, ó. Assistência aqui. Boa pro Sigurdsson soltar o pé. Boa. O tapa vem na frente. Moise Ken virou. Que estileiro. O homem tá confiante, hein. Eita. Eita. Vamos, Rogate. Vamos, Rogate. Vamos, Rogate. Pertuba ele, Rogate. Ah, mas foi na bola, velho. Eu não acredito nisso, não, velho. Mas foi na bola, cara. Olha aí. Não sei não, hein, seu juizão. Vamos ver. Bateram. E fizeram. 2 a 1. Gol do Peterborough. Eu esperava que o Rogate fosse um pouco mais rápido nessa jogada, né. Não conseguiu ir buscar o cara. Mas eu achei que ele deu a entrada na bola. Não sei. Eu acho que o juiz deu uma forçada aí. Boa bola. Moise Ken. Limpou. Puxou. E fuzilou. O homem tá on fire, meus amigos. Que jogador, né, Moise Ken, hein. Que jogador. Olha só. Ele fez tudo só. Botou a bola debaixo do braço. Limpou o zagueirão e soltou o pé. Tamo na frente. 3 a 1. Bom desarme do Sigurdsson. E eu tô emocionado com essa partida do Sigurdsson. Jogando muito, hein. Vamos lá. Guibamin. Na velocidade. Guibamin foi levando. Já tá na área o Guibamin. Pra soltar o chute. Passou pra fora. Muito perto. Muito perto. Bom ver um jogador como Guibamin aí. Tomando a iniciativa, né, cara. Um jogador que tem tudo pra se tornar titular em questão de tempo no nosso time. Chutaram e fizeram. É. Diminui de novo o placar o time deles. O time deles não é bobo, não, cara. O time deles não é bobo, não. Mas também não é tão bom assim, né. Vamos dar uma forçada, né, velho. Eu acho que se a gente forçar aqui, a gente faz. A gente tem time pra isso. Vamos. Agora a gente tem uma chance boa, hein. O problema é que o Sigurdsson é lento, né, cara. Quem tem que passar é o Moise Keno. Mas quem passou foi o Sigurdsson. Traz o Davis. Ah, agora sim. Vem um carinha rápido. Bernard. A alegria nas pernas. Tá na área. Pra fazer o gol dele. Pelo golaço. Golaço do Everton. Esse é Bernal jogando de ponta direita. Respeita o bravo. Não tava se adaptando tão bem ao jogo, mas encontrou uma jogada excelente ali com o passe do Davis. Foi pra dentro e mostrou tudo que ele é capaz. Velocidade, muita técnica e também muita condução, né, cara. Bateu com a canhota mesmo. Não teve conversa, não. Afundou a rede e fecha aqui o caixão do time deles. E é isso. Classificação sem sustos. 4x2. A gente esteve sempre à frente do placar bem, né, cara, também. Mas, olha, gostei. Eu acho que foi uma partida, principalmente ofensivamente, que o time mostrou que tem muito ainda o que evoluir e o que render. Agora, defensivamente, a gente ainda tem que abrir os olhos pra alguns detalhes. Mas gostei, cara. Classificação garantida aí na FL Cup. Agora, vamos tentar se resolver aqui na Premier League, né, pessoal. O seguinte é, a gente tá em nono e estamos com 10 pontos. Dá pra chegar, dá pra chegar. Se a gente vencer, a gente cola no G4 de novo. Vamos lá. Então, vamos nessa, pessoal. Estamos nós aqui, mais uma vez, em casa no Goodson Park para Everton e Leicester. Agora, pessoal, não vão se iludindo aí, achando que... Ah, Oziel, tá vacilando muito contra Manchester, contra times fortes. Cara, o nosso time não é time pra brigar por título nessa primeira temporada, não. Então, vamos fazer a nossa parte com humildade aqui. É totalmente normal que a gente tenha dificuldades contra times assim como Wolves, por exemplo, e tal. É como eu tinha falado pra vocês. O que é estranho é ter muita dificuldade, por exemplo, contra um Fulham da Vida, né. Então, se isso ficar se repetindo, eu troco. Mas, por enquanto, ainda não fui convencido a trocar desse modo competidor. Então, eu tô achando que dá pra ir ainda. E, olha, antes da gente ir pro jogo, deixa eu falar pra vocês que esse time do Leicester tá bem embaçado, hein. Tá bem embaçado. Eu já vi, inclusive, que o lateral esquerdo deles é o Marcelo. Vamos ficar de olho. O time deles contratou bastante. Boa bola. Adama. Ó, foi pra cima do Marcelo. Deixou o Marcelo pra trás. Ah, velho. Ih, roubamos. Vai, bate pro gol. Hum, foi travado ali o Cavalic-Lewin. Primeira chegada perigosa da gente. Boa, bate pro gol, Richardson. Vai sobrar, Ramos, Rodrigues. Limpou, bateu. Hum, foi travado, cara. Eles tão fechando muito, né. Boa, perfeito, perfeito, perfeito. Ih, caramba. Mas o Adama tá passeando pra cima do Marcelo, meu amigo. Vai pra dentro, Adama. Adama traurei, puxou. Foi travado. Caraca, a gente não consegue chutar, tá ligado? Traz o Alan pro Rames. Olha quem tá passando. É ele mesmo, Adama. Na velocidade. Agora não tem ninguém pra atirar. Ah, agora não tem ninguém pra atirar. Adama traurei faz o primeiro gol dele com a camisa do Everton. E um gol importantíssimo, hein. Gol contra o Lester. Adversário direto na tabela. Time que deve brigar com a gente por uma vaguinha em competições europeias. E a gente abre o placar em casa pra delírio da torcida dos Toffees. Assistência do Rames. E o Traurei aparecendo muito velozmente ali, batendo cruzado. O Traurei tá jantando, Marcelo. É muito rápido, né, comparado ao brasileiro. Vem o Adama. Chama. Calvert-Lewin. Fez o giro. Achou o espaço. Abriu. Bateu. Grande jogada. Grande jogada do Calvert-Lewin. Foi buscar o goleirão. Vamos ver. Vem a bola no primeiro pau. Subiu ali. O Núñez vai pra fora. O negócio é descer um zagueiro. Afunda um zagueiro pra não tomar nas costas. E deixa os outros no automático. É o jeito. Vamos nós. Vamos nós. Boa. Bola, Calvert-Lewin. Pro artilheiro. Ai, caramba, velho. Eu não acredito que a gente perdeu esse gol. Ainda foi pra perna boa, mano. Caraca, mano. Rames Rodrigues não voltou pro segundo tempo, cara. Acho que aquele gol que ele perdeu ali abalou ele, cara. Ah, não, velho. Ah, mano. Olha o gol que a gente toma, cara. Olha o gol que a gente toma, cara. Deixa eu só chamar a atenção pra isso, cara. Olha o dinheiro. Olha o dinheiro. O lateral esquerdo, ó. A bola vem. O atacante deles tem a inteligência de ir pra bola. Mas olha o dinheiro. O que é que ele faz, ó. Foda. Tem esse lance aí que o meu jogador nitidamente tira o pé, ó. Estranhamente ele tira o pé. Eu botei pra ele dar o bot e ele... Opa, tirei o pé. E aí a gente toma o gol. Muito estranho. Lembrando que, olha só, velho. Nós estamos com 10 chutes a gol. Eles estão com 1 chute a gol. Foi o gol agora. Calvert-Lewin. Rames. Limpou bem. Botou na frente. Tá na área. Grande jogada. Pegou o goleiro. Vai sobrar o pombo. Explode na rede pelo lado de fora, cara. Meu Deus. Tava sem ângulo, né, cara? Tava sem ângulo. O jogo segue empatado, mas não foi por falta de chances. Se continuar assim, uma hora entra. Vamos lá. Calma, a gente liga, hein. Tocou. Do Corrê. Botou na frente e bateu. Aí sim, moleque. Vamos, caramba. Do Corrê, mais uma vez, salvando a nossa pele. Ele sempre apresenta bem ali na frente, né, cara? Grande jogada do Calvert-Lewin, agindo como pivô, né? Deu o tapinha e o Do Corrê chega de elemento surpreso, soltando foguetaço. Ah, lá dentro. Conseguiram passar. Tá na área. Reanacho. Ave Maria, velho. Caraca, mano. É muito tenso, né, mano? Muito tenso, ó. De novo o Dinheiro, cara. De novo o Dinheiro. Fica em Nárnia o Dinheiro, cara. Fica em Nárnia. Eu tirei o Rames Rodrigues, cara. O Rames Rodrigues não apareceu pro segundo tempo. Ele só fez aquela jogada. Botei o Bernardo improvisado mesmo. E a gente vai pro tudo ou nada nessa reta final, velho. Vai, Traoré. Nossa, velho. Aí o cara dá um chute desse. É triste. E acaba o jogo, galera. 2x2 contra o Leicester. Não chega a ser um resultado péssimo, mas é um resultado bem chato, né, cara? Bem chatinho. A gente perde a chance de ganhar mais dois pontos aí, porque nós jogamos bem melhor do que o Leicester. A gente engoliu o time deles e os caras fizeram dois gols em duas tentativas. Mas vocês sabem que não existe handicap no FIFA, hein, pessoal? Não existe. Muito bem, então, pessoal. A gente vai fechando o vídeo, então, em oitavo lugar. Já estamos aí nessa remada pra tentar recuperar aquela posição que a gente teve no início. Mas ali foi bem ilusório. E agora a gente já tá começando a se desenhar um pouco mais daquela briga que a gente deve ficar. Que é realmente ali pra brigar por uma vaga, quem sabe, na Champions. Mas principalmente na Liga Europa, entre quinto, sexto, sétimo, oitavo. Aquele bolo ali. Por enquanto, nós temos o Burnley Wolves e a gente. Quem tá mal das pernas é o Arsenal ainda na zona de rebaixamento. Próximo episódio, galera, a gente pega o Liverpool. Só isso mesmo, só isso. Só o Liverpool. A gente vai pegar também o Tottenham. Vamos pegar aí o Southampton. E nós teremos aí pela Copa o Leicester City. Então, vamos ter pela primeira vez um adversário bem grande aí na Copa. Que a gente acabou de enfrentar aqui na Liga também, né? Então, o próximo episódio vai ser jogo difícil. Vai ter jogo complicado. Mas também pode ser a chance da gente ganhar de adversários diretos. Então, a gente vai ter uma boa chance de tentar se recuperar aqui na Liga. Mas se preparem que vocês estão achando que tá dramático esse começo. Só vai piorar, velho. Porque Premier League é isso. O negócio é tenso. O negócio vai ser sofrido na raça aqui. Então, meus amigos, muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever. Deixem nos comentários dicas que vocês têm aí pra mim. Principalmente voltadas pra formação. Eu ainda terei que mexer algumas coisas na formação, certo? A gente já deu uma mexida aqui no menino Bernard. Mas, provavelmente, eu terei que mexer, tipo, em estilo de jogo do time. Eu tô achando que o time não tá tocando tão bem assim a bola e tal. A gente vai ter que melhorar algumas coisas. Conto com vocês, então. Um grande abraço. Não esquece de me seguir nas redes sociais e também na Twitch pras lives. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho